Vamos fazer as 5 horas da manhã Vamos fazer a aula do café do menino Os baranazinhos Jogado focado Ah, é outra coisa, mano Rapaziada, nós quer agradecer Pelo 50 mil seguidores Do Instagram Que vocês seguiram lá no Instagram de mim Muito obrigado, rapaziada, por você estar Acompanhando o trabalho dele aí E ele ficou muito feliz mesmo De ter chegado nessa meta aí De 50 mil seguidores E é isso, rapaziada, continuou ajudando ele Dizendo que o Jogê é um atleta da base E focado no que ele quer, mano O objetivo dele de se tornar De evoluir como ponta Que é a posição dele Já deixe nos comentários Sua posição Geraldo que seguiu lá É nós sempre, entendeu? Vamos para mais Sempre para mais Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando nós acordamos, estava de noite, filho. Estava escuro. E é isso. Mais um de vários dias. Eu tenho vídeo pra caralho pra me editar, meu querido. E é isso, rapaziada. Hoje o almoço foi arroz, peijão, omelete. Os caras já acabou, mas o Vini já chegou da aula. E o Vini vai pra aula só de noite. Nós revendo os vídeos antigos aí. Geninho quanto a grila. Maior rivalidade da história de Lopoldino. O grila era pica, Geninho? Ele joga de zagueiro. Ele é brabo. Ele é brabo. Mas foi o melhor que eu vou fazer depois. Disparado. Esse dia também que foi maneiro. Sim, Vini. Falei, Vini. Quando você estiver dançando, quando você estiver dançando com a menina, cuidado. Pra não ser o bicho peludo de rabo com o preto. Tem que ver o palhacinho, família. Palhacinho antigamente, filho. Esses caras ficavam vendo esse palhacinho do mal, mano. Doideira, tá? O palhacinho botava terror na época da Coreia, mano, filho. O geninho tá no banho ainda, vim? O geninho tá no banho. Vocês demoram muito pra tomar banho. O quê? Os caras demoram muito pra tomar banho. Já tá dando, já tá dando, vai atrasar. Os caras demoram uma hora no banho. Isso que não pode. Já tá dando, já tá dando, já tá dando, vai atrasar. É, velho. Hoje o treino é ultra, ultra forte. Já tá ficando tarde, vai dar a hora do treino. É por isso que eu já vou me pegar muito tarde pra tomar, meu pai. Pronto, para ir para o treino com os meninos. Hoje o pai tá de Nike e Adidas. Agora é moda, filho. Não te marca, né, não, Eita? Tem que ser um jogador agressivo. Tem que ser um jogador... Não, tem que ser um jogador agressivo. Por isso que eu agredo a moda, mano. Agressivo como sem bola dentro e fora de campo. Nike e Adidas. Já se inscreva aí, rapaziada. No canal do youtuber pobre. Já se inscreva aí no canal dos youtubers pobres pra poder estar ajudando a gente. Essa semana eu vou estar aqui com o Juninho. A gente tava com saudade de mim, rapaziada. Vim aí para estar ao lado dele. Ele aqui com o seu casco azul. E é isso, mano. Vamos para mais um casco de jabuti. Tá pesado, filho? Tá pesado, filho? Eita, tá. Quando não tem vacilo, você fala, né? Quando não tem vacilo, você fala. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é verdade. Depois você tá falando. Ô, velho, imagina que nós tá treinando aqui, nós tá tentando, nós tá tentando em vão, mano. Tipo assim, vocês vão tentando em vão, vocês já falam assim. É foda, né, Vini? Já parou pensar nisso, mano? Eu tô treinando aqui com um bobo pra nada, imagina. Vocês já pararam? 1.200 metros de alta intensidade pra nada. A infância, a juventude toda de vocês aí, ó. Depois você vai ver que essa não vai ficar correndo lá. Vocês já pensaram nisso também, rapaziada? Mas aí que tá o que o Neymar falou uma vez. Ah, tem horário, então. Quanto tempo depois do treino que o ator fica correndo igual o bobo aí a dentro do ponto? Já é. É hoje, né? Sabe aquela graminha que tem lá do lado da saída? Aquela graminha lá, o áudio, meu filho, lá. Correr, fê, morro. Mas aí que o Neymar falou, né, rapaziada? Que o Juninho falou. Será que os caras estão correndo em vão? Mas igual o Neymar falou, tinha gente que era melhor que ele, que treinava com ele. Mas por que que os caras não chegou? E ele chegou. Ele falou porque em algum momento as pessoas deixaram de acreditar, entendeu? Então se o Juninho e o Vini pensar que eles estão correndo em vão, eles vão estar correndo em vão. Agora se eles pensarem que eles estão correndo pra ter um futuro melhor, com a certeza que eles vão chegar lá, que eles vão chegar. E aí, senhor, rapaz? O Juninho já chegou lá já? Ele falou que tá saindo. Mó tempão já. Ele já deu tudo embora. Então eu vou cobrar. Ah, não, ele não vou. Não vai dar pra eu não fazer o negócio, tá? Liga pra ele. Eu não tenho que ir, né, Jachim? Não vai dar pra eu não fazer o negócio, tá? Aí, cadê você? Bora, bora, bora. É o quê? Liga pra ele, cara. Não, vai de carona, rapaziada. Por isso que ele tem que acelerar o passo, porque o cara já tá lá, filho. Você viu uma foto que o cara do Fluminense postou? Parece que ele ia beijar o cara do Flamengo, velho. Você acha que ele gritou? Não, pô, ele não tava gritando, não, tava... Gritou, filho. Tava um olhando pro outro, filho. Gritou, filho. Ele chutou a bola assim? Teve um cara que até comentou, a foto é romântica. Aí, ele chutou a bola assim, tô lá fora do estádio. Ele virou assim pro lado do Flamengo, ele tava de joia, hein, Marlene? Ele tirou a bola assim, ele tava de joia, ele virou assim, foi na cara do maluco, gritando o cara dele. Gritou, hein? Gritou, motel, hein? Se fosse, eu lembrei de Belinha na hora, uma bala, pô. Se fosse Belinha, ele... Pra quem disse pra atacar essa, gente? Ah, claro, deixa os caras ficarem gritando na minha cara. Você já ia fazer logo aqui, não, a gente se engenhar, cala lá. E os caras tá te batendo, a gente fala do tanto que se apanhou contra o Bangu, não está escrito, Jerminho. O quê? E o Vini, muitas pessoas acharam injusto, o Vini não ter entrado no jogo. Não, sacanagem. Pois é, meu. É, pode. Mas acontece, né, meu? Ah, calma. Rebentou. Ah, não viado. Rebentou, não viado. Que isso, mano? Esse destino tá de brincadeira. Em vez de me ajudar, minha mochila arrebentou, vem pra mim! Qual é, cara? O cara que fica brincando, velho. O negócio do palhacinho. Você lembra do palhacinho, né, Jerminho? Da quaresma. É o que é de 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 quaresma. Toma cuidado, senão vai te pegar. Mas tome cuidado quando você estiver abraçado com a menina na última noite de carnaval. Você vai estar abraçado com ela, você vai estar beijando ela, mas cuidado. Que pode ser o bicho piloto já, vou cumprir. É o palhacinho, meu filho. É, mano, é maneiro. É, filho, nós ficávamos... Eu ficava... Nós ficava vendo esse palhacinho. Vou deixar um pedaço do vídeo com ele aí. Mas se você tem medo, não assiste, rapaziada. É um negócio do mal mesmo, filho, palhaço. Já era, mano. É só pra colocar nas fotos. Então em 3, 2, 1 vai estar indo na tela aí. Lolo palhacinho da quaresma. Então você vai pular, carnaval. Falaram sim das lendas urbanas que ganham vida durante essa época do ano. Durante a terça-feira de carnaval, é recomendado que você deixe o salão e volte pra casa antes da meia-noite, pois sempre conhecemos novas pessoas durante o carnaval. Afinal, vai que a meia-noite chega e você se pega de mãos dadas com o bicho chifrudo de rabo comprido. Bicho pelúbio de rabo comprido. Você viu o vídeo, vim? Uhum. Eu custei pra achar que vídeo lá é nove anos atrás. Aí ele, aí ele. Se você já viu esse vídeo, comenta aí. Tome cuidado. Mecruiu da noite. Da última noite. Não vou te pegar. Como é que é? Quem fala o vídeo e fala o Marinho. Fala aí, Vini. Como é que você falou comigo lá na sala? Tome cuidado. Mecruiu da meia-noite. É um bicho maluco. Não vou te pegar. Ah, meu, mano. Não dá nada ali. Eu falo o barro chifrudo da maluco. Cuidado, Marinho. Você tá ligado, né? É, filho. Pode ser o quê? PQPT. Não é noite? O cara fala os nomes ruins. Tem machete. Amarrado. Como é aquele casarão lá que tá passando na Lepodina, lá, filho. Lá, doibira, tá? Não é nada. Aqui lá não é nada. Não é nada. Vocês têm medo de quaresma, rapaziada? Já ouviram alguma história da quaresma? Comenta aí. Tome cuidado. Maluco, que casarão lá, Ídalo? Você falou lá. Que? Não, bora. Agora. Aqui tem um... Aqui casarão lá, igual eu te falei. As correntes arrastam embaixo. Os caras falam que lá era um... Vou contar a história agora, rapaziada. Os caras falam que tem um casarão lá em Lepodina que os caras falam que lá era uma senzala, filho. Aí senzala era bagulho que os escravos ficavam, né? Não imagina dormir lá. Aí tem uma família que... Tem uma barulho de corrente arrastando. Tem uma família que dormiu lá. Tem uma família que dormiu nesse lugar. Aí... A família dormiu nesse lugar. Aí eles falaram que de madrugada desouve barulho de corrente arrastando e de gente gritando, filho. Que é dos escravos. E o bode do pescoço, filho. Tinha um bode assim que queria beber água. A água tava muito alta lá na caixa. Aí... E não conseguia pegar. O cara tava pegando leite. Na hora que ele olhou pro bode... O bode esticou o pescoço. Ficou com o pescoço de gordo a girafa. Foi lá beber água, filho. O bode é que é aonde, moleque? O site. Da Nike? Não. O site da grana. R$400,00. Qual é, moleque? A promoção, né? Ah, a travinha dela. Toda a chiqueira tá assim. R$400,00. Toda. Vai ser igual a casa da Shopping. É, fica na casa da Shopping. Mas é o teu materialzinho melhor, pô. A primeira linha? Não. Ah, mas é uma segunda linha muito bem feita, tá? Bem feita. Aí eu falei pra ele, se você pode chegar no sapateiro, não tem? Pegar embaixo e pedir pra costurar. Assim, ó. Aqui, ó. É. Aí não descola. Entendeu? É mesmo. Ô, tá suando em vocês, hein? Ah, claro. Tá calor, filho. Tô lá atrás? É. Tô meio que eu lá atrás, velho. Claro que tem um... Tô meio que eu lá atrás, velho. Tô meio que eu lá atrás, velho. Ai, tá assado aí. Vai deixar assado o momento? Não sei. Claro, vou pra escola. Ah, você vai depois? E, pai? Vocês vão lá pra cima agora? Vamos lá, vamos lá. Você tá lá, dois? Tá maluco, cara? Já foi, já foi. Coloca no grupo aí. O Vini aí, ó. Se o Xelinho tivesse passado, deve estar aí, né, não? Tá quebrando aí, filho. Chegando no palco, cara. Essa é a categoria dele, jogador 06 aí. Salve pro Xelinho aí, mano. Ele tá em busca de um clube, pô. Ele vai vir pro Real Fênix. Ele tá jogando que time que ele postou lá. Não, que time lá é do bastão lá da cidade lá que ele tá jogando. Mas ele tá procurando um clube, tá ligado? Ele pediu pra mim fazer um DVD pra ele, que vai mandar pros empresários aí. Real Fênix? Aham. Real Fênix, já ouviu falar? Tem, acho que tem. Ah, sem problema já. Faz umas duas semanas que eu... Tá aqui, Guilherme? Porque tá muito difícil lá? O dinheiro que tá puxado. Eu duvido que eu saia de lá. Eu duvido. Duvido que eu saia de lá. Eu passava dificuldade, mas eu não saia de lá. É mesmo, você não leva você lá pra escola, tá? Não tô nem brincando não, filho. É uma perdição, filho. Os caras me falam, merda, se cortar o meio, eu não ouvi. Falando lá, é bom. É bom que você pode esticar ele mais, né? É, mano. Mas nem aí, tirar a palmilha. Porque tipo a palmilha, aí vai gastando assim. Aí a palmilha vai passando tudo assim. Aí vai ficando assim, ó. Dentro da chuteira. É, né? É. Agora tirou onda, né? Isso é meu produto, senhor. Já grava isso? É. Essa é brava, fala. Porra. Olha o jeito. Escondido ali. Está escondido, pai. Olha o adversário de Paulo, né? Essa é macatê. Essa é macatê. Olha o adversário de macatê. Olha lá, acabaram de força. Vamos, mulher. Do 16, do 16, né? É 17, cara. Do 16. Olha essa é 17 também, moleque. Olha, mas esse aqui é 17, cara. Então, complemento. Ah, tá. Complemento com o trabalho de força. Desse, moleque. Vamos correr, né, Bebeto? É, Bebeto. Vamos correr hoje, né? E aí, Juninho, vamos querer ir, né, Juninho? Betinho, vamos querer ir, né, Betinho? Querer ir hoje, né? Vai levar a bolsa? Rapaziada, deixa o like aí, se inscreva. Eu não gravo o treino, porque pode ter coisa tática, entendeu? Ficar chato. Mas isso foi o vlog aí. Do treino. Não, vou passar o público. Ah, não, perfeito.